Ok, já iniciou a gravação. Obrigado. Fica à vontade, doutor Ricardo, quando quiser. Então tá, muito boa noite a todos. Queria dar muitas boas-vindas a todo o pessoal que se interessa pela cirurgia de mão. Isso aqui é mais um webmeet, mais uma reunião muito informal que estamos fazendo para conversar sobre as principais patologias de mão. Agradecer ao Alessandro e à Hoffer por oportunizar e por organizar esse seminário. E assim como nós conversamos, tem muita gente da América Latina, então damos o bem-vindo a todos os colegas de todos os países da América Latina. Vamos tentar falar em português mais despacio. Se você tem alguma pergunta, estaremos aqui para responder e tentar falar mais despacio. Todos entendemos a cirurgia de mão, todos entendemos o recado principal, o principal tema sobre a cirurgia de mão. Bom, meu nome é Ricardo Kemp, eu vivo no sul do Brasil, em Porto Alegre. Uma vez mais, falando do nosso principal sonho, que era de 2020, ser um grande congresso latino-americano aqui em Brasil, em Maceió, por todo o problema do coronavírus. Nosso sonho não se acabou e sim se transferiu para 2021. A Hoffer era um dos apoiadores do projeto e continua sendo. Então, a nova fecha é em março de 2021, então temos tudo feito para ser um grande congresso. Então, estão todos invitados uma vez mais. Então, vamos falar sobre as fraturas da mão, fratura de falange, fratura de metacarpo. Então, eu vou falar um pouquinho das fraturas periarticulares, vou dar um toquezinho da teoria. Depois, o doutor René Jurequeira vai falar, um colega muito especial, um chefe de um grande serviço lá de Santiago do Chile, que tem muita experiência, vai falar sobre as fraturas articulares da mão, então de falange e metacarpo. E depois, o Márcio vai fazer o toque final, mostrando alguns casos especiais e também dando alguns toques do que ele faz nessas fraturas. Então, como eu falei, venho de Porto Alegre, aqui estão meus contatos. Para falar um pouquinho das fraturas da mão, principalmente falando dessas técnicas minimamente invasivas, que estão muito em moda hoje em dia, é bem importante entender que antes de tu diminuir o tamanho da incisão, é preciso entender tanto a fratura, o tipo de fratura, o mecanismo de fratura, quanto a anatomia local e, principalmente, é preciso saber fazer as técnicas clássicas. Então, antes de tu pinar um punho percutâneo, é preciso saber abrir para saber abordar, saber colocar uma placa volar, uma placa dorsal. Então, antes de diminuir a incisão e de aumentar a complexidade do procedimento, acho que é bem importante tu estudar e saber as técnicas clássicas, só a partir daí que tu vai começar a ter facilidade, vai começar a conseguir fazer cirurgias percutâneas. Então, como eu sempre falo das fraturas, a anatomia da mão é uma anatomia muito particular e muito específica, eu comparo muito como se fosse um motor de um carro, a parte embaixo do capô do carro, não tem espaço sobrando, não existe muito espaço para te colocar material de síntese, não existe muito espaço para te provocar toque entre uma estrutura e outra. Então, por isso que os materiais cada vez estão mais especializados e por isso cada vez mais a gente tem estudado para tentar melhorar os nossos resultados. Então, não é difícil imaginar que às vezes tu tentar minimizar ou tentar simplificar uma fratura, muitas vezes tu vai estar causando uma complicação. Então, esse tipo de fratura é certo que ela vai consolidar, mas não tem a mínima dúvida que causará aderência, causará rigidez. Então, para isso que a gente está estudando e para isso que a gente tem o desenvolvimento, tanto de técnicas quanto de material de osteossíntese. Então, para falar das fraturas, tanto de metacarp e falange, a primeira coisa, não existe regra, cada paciente, cada fratura que tem que ser analisado de forma isolada. Então, fatores que influenciam, a idade do paciente, se ele é adulto, jovem, se ele é criança, se ele é idoso, doenças associadas, se o paciente está apto a fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, isso aí vai causar um pouco mais de dificuldade no paciente na sua vida diária. Ocupação e motivação. A motivação a gente sempre coloca como um triângulo, assim. Não adianta tu fazer uma cirurgia espetacular se o paciente depois não aproveitar essa cirurgia e não se dedicar à realização dos curativos ou se tirar a imobilização. E também motivação na reabilitação. Hoje em dia, assim como nós, na cirurgia de mão, a gente fala muito de especialização, de fazer procedimentos especializados. Existe a terapeuta de mão, que também tem a sua responsabilidade, tem o seu treinamento. Então, uma parte do tratamento é na própria cirurgia, outra é do paciente motivado e outra é na reabilitação do paciente. Então, nossas indicações cirúrgicas aumentaram muito ultimamente, principalmente por isso aí que eu estou falando, assim, o aumento da especialização, uma melhora muito dos materiais e do instrumental. E nisso aí, a Hoffer, através da empresa do Alessandro, mostra bem. Assim, são materiais de extrema qualidade, extremo refinamento na utilização. Cada vez a gente está entendendo mais os princípios mecânicos de fixação interna e saber que a expectativa do paciente é altíssima. O paciente do trauma é diferente de um paciente ortopédico. O trauma estava normal até ter aquele acidente, até ter aquela lesão. E a partir daí, ele quer voltar a ser o que era antes. Então, ele não é um paciente que tinha uma dor crônica, que daqui a pouco melhorando alguma porcentagem, ele vai se sentir satisfeito. O objetivo dele é ficar 100%. Então, por isso que a gente tem que agir. Os sistemas de fixação da mão começaram com sistemas da síntese antigo, da O, e esses sistemas suíços foram gerando braços. Então, hoje em dia, a gente tem um sistema completo de fixação interna, de placas específicas. E para isso que existe esse tipo de treinamento aqui, hoje em dia, que a gente consegue entender o material e consegue ter contato com esses materiais, principalmente esses materiais de alta precisão suíços, como é o caso da Hofer. Saber que a fratura não é isolada, quando a gente olha o raio-x, existe todo um envelope de partes moles que também são lesados nesse trauma e que muitas vezes na própria cirurgia a gente acaba aumentando esse dano, aumentando esse tipo de lesão. Então, para isso que as cirurgias minimamente invasivas, através de fixação de percutânea, ou de placa-ponte, ou de parafusos percutâneos, a gente consegue minimizar esse dano secundário aos tecidos moles. Então, eu vou mostrar alguns casos, eu acho que essa reunião é uma reunião muito boa para a gente conseguir discutir, através da experiência pessoal, alguns truques em relação ao tratamento. Começando com essa fratura de criança aqui, então uma paciente masculino, 11 anos, trauma no terceiro dedo, chegou com dor e deformidade. Então, assim, para um pessoal mais desavisado, acaba... Fala, Alessandro. Alguma dúvida aí, Alessandro? Ricardo, é... Doutor Ricardo, o pessoal está pedindo só para falar um pouquinho mais devagar. Perfeito. Para evitar a compreensão, está ok? Tranquilo. Obrigado. Então, vamos começar mostrando alguns casos, casos de fraturas específicas, que nós vamos dar, que eu vou dar alguns truques pessoais em relação a como eu trato esse tipo de fratura. Então, essa fratura é uma fratura bem típica da criança, que é uma fratura do colo da falange média, uma fratura em extensão. Então, o raio-x inicial já mostra que no raio-x, na visão de frente, na visão anterior e posterior, se observa uma fratura bem alinhada, mas quando se olha no perfil, se vê que tem uma grande deformidade, uma grande angulação dorsal. Então, nesse momento, você tem que planejar o tratamento e ver o diferente enfoque que vai ser dado. Então, tem o diagnóstico, uma fratura de falange deslocada, classificação, a fratura do colo da falange e o tratamento. Houve uma tentativa inicial de melhorar o alinhamento e o posicionamento dessa fratura, uma tentativa falha que não melhorou a deformidade principal, que é uma deformidade em extensão de toda a cabeça do metacarpo, da falange, desculpa. Quando você vai estudar um pouquinho, tanto as fraturas da falange proximal quanto as fraturas da falange média, esse autor Al-Katan, que é o autor da Arábia Saudita, que fez toda a formação dele nos Estados Unidos, ele tem vários artigos publicados sobre esse tipo de fratura e sobre as fraturas de falange em criança e depois já levando isso aí para o adulto. Então, uma das primeiras publicações dele é uma publicação do Journal of Hand Surgery Britânico, de 2001, que ele classificou em três tipos, fraturas não deslocadas, fraturas com pequeno deslocamento ou deslocamento moderado, como é esse nosso caso, e fratura completamente deslocada, que às vezes o fragmento nem está tocando os bordes de fratura, tem um deslocamento de mais de 90 graus da cabeça que fica completamente capotado. Aqui no nosso serviço, no nosso meio, o colega lá do hospital, o doutor Paulo Ruschel, fez uma tese de mestrado em que ele utilizou, com muitos, muito bons resultados, a fixação, o auxílio de fios de Kirchner para auxiliar na redução e depois também auxiliar na fixação de fraturas, esse caso específico dele, para fraturas extra-articular do punho em adultos. Então, a gente, mais ou menos, utilizando esse método, levando isso aí para esse tipo de fratura, como já tinha alguns dias, não tinha como reduzir fechado, então utilizamos o fio de Kirchner interfracal para conseguir manipular e alinhar bem a fratura. Então, com o fio de Kirchner, através do aparelho extensor, através do dorso da falange, tu vai levando gradualmente a angulação e utilizando a cortical volar como uma dobradiça, utilizando o próprio periósteo, a cortical volar, como fulcro para fazer essa rotação. Então, se chega no local da redução, na redução anatômica e a partir daí se fixa a percutânea com dois fios de Kirchner cruzados. Então, é um método não invasivo, um método que a gente muitas vezes se tu não consegue uma redução fechada, tu acaba, a próxima opção seria abrir e a gente, através de fio de Kirchner, consegue manipular o fragmento e consegue alinhar a perfeita fratura. Vamos para um segundo caso, que é um caso de uma fratura também da falange média, só que em adultos. Então, em adultos existe a classificação mais anatômica das fraturas, que é mais ou menos como está dividido essas nossas aulas aqui, fratura periarticular, fratura diafisária transversa, oblíqua, ou fraturas do colo, diafis e base, é uma fratura mais descrevendo a anatomia. Como eu falei lá na fratura de crianças, ela é bem mais comum a fratura do colo de falange em crianças, dez vezes mais. Geralmente, criança não tem tanta destreza em manipular os objetos, então é muito comum o esmagamento em porta, gaveta, janela, então estão mais suscetíveis a esse tipo de trauma. Sempre fazer um raio-x a perfeil, lembrar que os côndulos de criança muitas vezes não estão classificados, e aí Alcatan, naqueles artigos clássicos, denominou essa fratura como cap fracture, como uma fratura como se fosse um chapéu, um boné. Aqui está o primeiro artigo dele, que já é de 2001, que divide um, dois e três, e a três, que é completamente deslocado, divide conforme essa cabeça vai deslocando, ou vai, desloca para volar, para dorsal, ou capota a 180 graus, fica com a cartilagem invertida. E depois ele, falando assim, sempre as fixações dele são com o fio de Kirchner, aqui para criança também, e aqui, já levando essas fraturas para adulto, a maior série que tem de fraturas de colo de falange em adultos é uma série dele de dez pacientes, então são fraturas bem raras em adultos mesmo, e ele normalmente indicava a fixação como se fosse fixação para criança, fixação com o fio de Kirchner. Então esse aqui é um paciente masculino, 54 anos, trauma na mão, a radiografia inicial vê que é uma fratura completamente diferente do padrão da fratura de criança, então é uma fratura do colo, só que o deslocamento ela vem para volar, então é uma fratura oblíqua, que se tu olhar no raio-x de apeto não vê uma deformidade, e no perfil tem um deslocamento bem grave do colo da falange. Então existem diferentes incisões e diferentes cuidados que se tem que ter com o aparelho extensor, pode abrir normalmente as incisões transtendão ou paratendão ou peritendão entre a musculatura intrínseca e o tendão no ascensor central. E nesses casos, como são fraturas geralmente que tu não consegue manter a fratura e não consegue uma redução fechada, a gente optou por uma incisão transversa e o que se observou nesse tipo de fratura é que tem um grande dano de partes moles. Então, quando se abriu, se viu que a inserção central do tendão extensor estava interposto dentro da fratura e é isso aí que estava impedindo, que na terceira figura dá para ver o coto do tendão extensor que foi retirado do foco de fratura o local onde estava interposto e onde impedia a redução. Então, aqui, uma figura mais ou menos mostrando o traço de fratura e esse traço acaba lesando o aparelho extensor e trazendo ele para dentro do foco. Utilizamos uma fixação minimamente com menos dano através de dois parafusos interfragmentais e depois a reconstrução do aparelho extensor. Então, foi feita uma fixação da metáfise em direção à cabeça com dois parafusos. aqui um segundo caso tratado desse mesmo tipo de fratura 43 anos com o mesmo lesão do tendão extensor fixação com dois parafusos e fixação percutânea. Esse caso aqui ficou com um déficit principalmente de extensão foi feita uma retirada do material de síntese e uma através de técnica com o paciente só com anestesia regional sem sedação e aqui no transoperatório mostrando a recuperação da mobilidade e aqui um pós-operatório tardio. Essa técnica a gente publicou esse ano no Journal of Hand Surgery britânico através de uma carta ao auditor mostrando toda essa diferente padrão de fratura e o diferente tipo de tratamento que a gente utilizou. E aqui o último caso que é um paciente também que tem uma mistura de técnicas um paciente de masculino 28 anos professor de música então um paciente que tem uma alta demanda funcional principalmente que precisa de uma agilidade de uma motricidade fina muito grande nas mãos sofreu acidente de moto com fraturas no pé e na mão e com deformidade no segundo e terceiro dedo chegou já depois da urgência no terceiro dia então aqui a fratura mostrando uma fratura cominuta da parte metafisária do segundo e do terceiro metacarpus no terceiro bem mais cominuta e pegando o colo e a cabeça uma tentativa de redução inicial sem muita não melhorando muito o alinhamento desculpa desculpa esse ali eu tirei os slides desculpa esse aqui é um outro caso que eu vou mostrar um paciente com acidente de carro que teve um esmagamento na porta do carro com deformidade nos outros dedos no terceiro e no quarto que é esse aqui então aquele outro caso eu acabei tirando porque ia ficar muito tempo então o paciente chegou com esmagamento no porta do carro então assim voltando um pouquinho o paciente 28 anos com trauma na porta do carro deformidade nos dedos com 24 horas de evolução então uma deformidade nas falanges proximais então tem uma fratura transversa da falange proximal uma fratura um pouquinho mais cominuta da falange proximal do terceiro dedo e uma fratura do colo do quarto essa fratura com deslocamento dorsal diferente daquele daquele outro padrão então depois de conversar muito com o paciente discutir os tipos de tratamento e principalmente como o Márcio é um entusiasta das fixações percutâneas com parafuso intramedular então utilizamos essa técnica principalmente começando das fraturas mais simples indo para as mais complexas então aqui fixamos primeiro o segundo dedo que era a fratura mais alinhada depois passamos para o terceiro dedo que já era uma fratura um pouco mais cominuta e fomos nos motivando até chegar na fratura do colo do terceiro dedo geralmente essas fraturas da falange proximal eu prefiro fixar de maneira antelógada de maneira de indo da frente para trás de proximar o pedestal e aqui a fixação final dessas três fraturas então conseguimos um alinhamento e uma estabilização muito grande desses três dedos assim então ver que com incisões percutâneas a gente conseguiu estabilizar e fixar essa fratura de falange aqui o pós-operatário tardio mostrando os três parafusos os três parafusos de revert completamente intermedular e a fratura consolidada aqui o perfil dos dedos mostrando nada de deslocamento e principalmente aquele parafuso no colo mostrando que a articulação está completamente livre então concluindo assim essa parte inicial primeiramente necessita muito estudo e treinamento para esse tipo de fratura não minimizar fraturas na mão porque muitas vezes pode causar incapacidade e rigidez as fraturas principalmente com abordagens muito grandes acabam evoluindo mal então tanto a mobilização precoce e as técnicas minimamente invasivas certamente serão o futuro do tratamento desse tipo de patologia isso aí muito obrigado e meu contato então estou disponível para ver a palestra dos colegas e para conversar um pouquinho mais sobre esse tipo de lesão muito obrigado Dr. Ricardo surgiu uma pergunta que está só um minuto deixa eu verificá-la pode transmitir a pergunta Alessandro? sim pode transmitir por favor Dr., uma das perguntas é se os tornillos que quedam na cabeça filosa se quedam se os tornillos com a cabeça filosa não dañam o extensor eu não não se os tornillos com a cabeça se os parafusos com a cabeça tentamos tentamos fazer para colocar para colocar as cabeças o mais dentro do osso possível tanto que são manobras muito delicadas este é um dos cuidados e uma das dificuldades que se tem nesse tipo de fratura tanto que temos dois casos fixados com esse tipo de técnica e um deles tive que sacar o material de síntese e fazer um atenolisis então se tenta se faz a tentativa de colocar a cabeça o mais cercana do o o húso para não dañar o o o o o o o a pergunta sim sim Ricardo Jorquera bueno tremenda tu apresentación lo felicito como sempre pero tenho uma pergunta quando nós antiguamente ocupamos estes tornillos com cabeça e fazíamos uma artrodésis por exemplo em esta técnica que tu haces está a cabeça fracturada que levantaste e está a cortical dorsal tu coloca o tornillo aqui qual é a distância mínima que tu defines entre a colocação do tornillo e a distância da fractura para poder colocar esse tornillo porque se tu sigues comprimindo vai apretar se pode fracturar como o você tem uma de as reglas que aprendemos principalmente nas técnicas AO é que se tem que ter no mínimo uma distância da cabeça do tornillo então se a cabeça tem dois milímetros você tem que ter ao mínimo dois milímetros em toda circunferência livre porque se se faz muito cercano ao foco da fractura tanto no enfresagem quando ponendo quando ponendo o tornillo acaba se rompendo a cortical e aí só só a próxima etapa é uma fixação com com placa esse detalhe mecânico é muito importante tanto para a astroidesis como para esta técnica porque o que termina falhando é uma falha técnica de um porque não faz esta medicão da cabeça segundo a biomecânica que describe a O tem que ter ao mínimo o tamanho da cabeça sem material de síntese em toda circunferência muito obrigado Dr temos outra pergunta a quanto tempo inicia o movimento post cirurgia de tornillos endomedulares muito temprana normalmente eu diferente do que pensa Marcio que se põe uma cura como um band-aid por cima dos pontos eu pongo uma férula de yeso por poucos dias 3 4 dias para diminuir um pouco o dolor e o edema do paciente e na primeira cura eu saco todas as imobilizaciones e começo com pongo um blood splint ou pongo algo que ajuda a movilização mas só imobilizo em os primeiros 3 4 dias em o primeiro cambio de curas já saco todas as imobilizaciones isto para fraturas de boxer para fraturas de metacarpos fraturas de falange não existe mais perguntas no portal não sei se algum de os panelistas uma pergunta Ricardo o que pensa de de a ser la mesma técnica que nos mostrou agora é com tornilhos sem cabeça até encadou da fratura de colo Márcio sim existe tornilhos hoje de 1.5 sem cabeça o grande problema de tu fazer sem cabeça naquela técnica é que tu precisa de um apoio na cortical então o grande problema de tu botar um parafuso sem cabeça é tu passar um pouquinho a mais esse parafuso e ele entrar e não fixar não estabilizar não ter o apoio da cabeça mas assim na verdade se tu olhar o artigo que a gente descreveu ele é muito mais para falar um tipo diferente de fratura um traço diferente que não tinha sido descrito ainda e principalmente quando tu olhar aquele traço tu pensar que tu tem a possibilidade de ter uma lesão do aparelho extensor e uma interposição do aparelho extensor do que vender essa técnica de parafuso ou de placa ou de a gente utilizou o primeiro caso daquele ali foi do rússio que ele mostrou num curso a O e as vezes quando tu vê um caso assim quando vê um mês depois aparece outro caso então é uma coisa que chama assim então ele mostrou o caso e pouco depois eu peguei um paciente muito parecido até mandei para pô rússio aqui tem um caso muito parecido contigo tal 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 e aí fui lá e fiz a mesma técnica e agora que passou um ano a gente publicou assim mas muito mais para chamar atenção do traço invertido de fratura diferente da criança para adulto e para chamar atenção da lesão do aparelho extensor que muitas vezes é redutivo e tu fica forçando e na temos outra pergunta e se refiere a que número son os tornillos mais utilizados em F1 e metacarpiano endomedulares endomedulares os mais grandes possíveis os tornillos que utilizamos são tornillos feitos para escafoides então se vai até 30 milímetros algo assim 28 dependendo da fábrica dependendo do material e estes tornillos que antigamente se utilizava só para escafoides agora estamos utilizando para metacarpos e falanges proximales que são 8 mais grandes mas as caixas são as mesmas de os escafoides então normalmente utilizamos os mais grandes que vêm na caixa Ok temos outra pergunta do Dr. Gonzalo Rojas que opina do uso de tornillos canula 2 retorgrados para síntesis de fracturas de cuello Eu para as fracturas do cuello dos metacarpos eu penso que é uma técnica muito boa incluso Marcio tem algumas publicações sobre isto para as fracturas de boxeiro das fracturas do cuello do quinto metacarpo para as fracturas do cuello das falanges eu personalmente penso que a base você tem muito mais espaço e muito menos dano fazendo as fixações antirógradas do que fazer retorgradas através da cabeça ou através da articulação interfalangiana proximal não sei que pensa René se faz as fixações de F1 retorgrada ou antirógrada qual é o método preferencial eu faço a mesma fixação tanto antirógrada como retorgrada segundo o que me encuentro na necessidade do pabellón vou mostrar todo isto na apresentación mas é tal como decías tu segun as facilidades que me de segun o tamaño se tem paciente como Ricardo sei que pode entrar muito fácil retorgrado pero se tem paciente que é mais delgada mais pequena se me vai ser fácil entrar por ante grado e poner uno dos tornillos segun as necessidades lo que si uno tiene que tener la caja completa de los tornillos desde el 2.0 hasta el 3.0 en el caso particular aquí tenemos 2.0 2.4 y 3.0 en alguna empresa o 2.2 va a depender porque es a la carta según lo que encuentro dentro cuando a veces ha pasado que uno pide un tornillo 3.0 y tiene una paciente que es pequeña con un canal endomedular muy pequeño el tornillo no entró o no llegó a la cabeza pero los pacientes grandes no quieren decir que el canal sea grande también exactamente entonces va según la necesidad porque puede hacer estallar alguna fractura que está oblicua o tiene alguna configuración especial pero a mí me encanta la técnica la ocupamos de rutina del 2014 y en general tenemos una casuística alta existe una sugerencia o una opinión dentro de los participantes que dice me parece que debería probar la movilidad precoz es mejor para el manejo del dolor y el edema además de un mejor resultado final si está consciente de la fortaleza de osteosíntesis realizada además del control intraoperatorio mejora la función inmediata y menos contractura a nivel articular eso es de acuerdo de acuerdo sabemos que la estabilidad según los mecanismos de la dos los tornillos demodulares tienen una estabilidad relativa comparativamente con las placas que tienen estabilidad absoluta y los niveles de rigidez mecánica de las placas van a ser mayores pero hemos visto en el tiempo de que al colocar el tornillo la estabilidad es suficiente como para las 24 horas empezar a movilizar y en nuestro caso en particular en nuestro equipo en la clínica indica hacemos la movilización precoz lo más rápido que se pueda y a los siete días ya sacamos la inmovilización le ponemos una inmovilización parcial pero la rehabilitación parte a los siete días la quinesioterapia comparativamente con la cirugía que hacemos la invasión es mínima Carlos yo pienso lo siguiente tiene una interpretación distinta muy bien interpretado que es precoz tiene gente que no pone ninguna inmovilización ya no después de la cirugía y muchas veces nuestros procedimientos son procedimientos ambulatoriales que llamamos que el paciente hace el procedimiento y se va del hospital una hora después entonces si tiene algún dolor si tiene algún edema algún sangramento si tú pones un cura muy blando tiene que volverlo al hospital y muchas veces yo no estoy más allá para atenderlo entonces mucho más de una rotina del equipo do que una necesidad de movilizar al día uno o dos días después o tres días esto a mí lo más importante lo más precoz posible y tener una estabilización rígida para empezar y lo paciente entender que tú tienes la capacidad de movilizar sin tener mayor daño o ter mayor riesco de desplazamiento de la fatura nós temos tudo bem posso nós temos colocações aqui feitas pelo chat uma sergi o sergi barreira escreveu num artigo este ano a técnica retrógrada intramedular para polegar não havia no artigo do pinhal sim é a direção que você usa para fixar de maneira endamedular ou de proximal para distal ou de distal para proximal e o mas no artigo do pinhal existe sim essa técnica retrógrada para o metacarpo e para a falange e também anterógrada para polegar eu acho que não havia sido descrito e aí o outro colega descreveu mas são opções de usar o mesmo princípio às vezes a gente vai pela direita ou vai pela esquerda mas chega no mesmo lugar é uma como se fosse um tipo específico de fixação que era uma fratura tipo a fratura de Bennett só que extra-articular e que ele fez uma fixação de barreira de Barcelona ele fez uma modificação da técnica que ele usa retrógrado para esse tipo de fixação da base do polegar e extra-articular sim e uma outra colocação é a produção de colágeno não se inicia antes de 3 a 4 dias essa diferença para a mobilização inicial não vai aumentar o risco de aderência é pensando na pensando na cicatrização e sem abordagem dos tendões extensores não tem que se preocupar com aderência quando você faz alguma osteossíntese que fica entre o tendão e o osso por exemplo a colocação de uma placa dorsal aí tem que se preocupar bastante com aderência mas a formação de um calo numa estabilização endomedular como as colocadas aí pelo Ricardo que o René vai falar também não traz aderência e um truco uma dica para mobilizar precoce com menos dor com mais segurança mantendo a qualidade da tua reabilitação você faz um body tape como o Ricardo falou você junta um dedo não fraturado no dedo fraturado e o dedo não fraturado é o motor ele flete o outro dedo de forma indireta e ganha mobilidade sem gerar um torque direto no teu tratamento então você não machuca as partes moles por isso que eu dou mobilidade precoce eu coloco um adesivo um curativo e junto o dedo fraturado no dedo vizinho como um parceiro como um tutor e ele ajuda demais na imobilização na mobilização no controle de edema e na dor geralmente Márcio o risco de deslocamento dessas fraturas são mobilidades ou laterais ou rotacionais e tu colocando um body taping colocando um tipo de esfradapo um velcro alguma coisa que tu solidarize no dedo ao lado tu permite movimentação de flexão e extensão tu auxilia com o dedo que não está lesado a ganhar uma mobilidade passiva daquele dedo e isso aí tudo diminui a edema diminui a dor diminui então recupera muito rápido e tu protege a tua osteossíntese evitando esses movimentos torcionais e movimentos laterais estamos de acordo ok bom podemos seguir para a próxima apresentação já vamos lá podemos vamos lá deixar só se vê sim sim perfeito bom agradeço a minha invitação primeiro a minha colega Ricardo e a Marcio para poder conversar com eles aparte que tenho muita estima e a Alessandro e a Carlos por a invitação a poder compartilhar nossa experiência com o que é a técnica minimamente invasiva no manejo dos metacarpios e das falanges que em general já fez uma excelente introdução Ricardo com respeito a biomecânica e a indicação e os contatos por sorte vou aderrante a isto mas habitualmente nós nos encontramos com este tipo de pacientes que podem ter alguma indicação de tratamento conservador sem ter compromisso de parte blanda nem tanto aumento de volumen um paciente que se golpea entrenando a mão ou uma gama distinta em que temos um paciente com um compromisso de alta energia em que há uma prisão por uma porta de um caminhão em que sabemos que a fractura vai ser importante mas tem um compromisso de parte blanda que pode ser incluso mais importante ainda com um daño que temos que actuar rapidamente para nós poder estabilizar isto e dizer que le damos prioridade instantânea e por isso aboco a isto no momento de crise a imaginação a vezes pode ser mais importante rapidamente fijamos como seja o material de osteosíntesis porque a prontitude na reparação de os texidos e a revascularização vai ser um ponto importante e crítico na recuperação desta no contexto de uma fractura de la mão metacarpiana e os farangios que aspectos clínicos nos vão interesar sempre vão ser importantes as coberturas cutâneas em geral tal como conversamos com Marcio e Ricardo a cobertura cutânea é a que vai dar a possibilidade de manter a irrigação sobre a zona para que possa cicatrizar este hueso que foi cicatrizado e há alguém que tem um audio aberto perdão e e a outra coisa importante é a avaliação clínica as rotações do metacarpiano e a falange que vão dar alterações e a a alteração que pode existir uma clínica aqui, que é a rotação deste dedo com respeito às direções do eje e a palma da mão. Há representações em estas imagens de os tipos de rotações que podem existir e vão ser parâmetros clínicos importantes. Os tratamentos conservadores da factura metacarpeana... Disculpe, doctor, um pouquinho. Por favor, há micrófonos que têm aberto o audio e impõem um bom sonido da apresentação que está dando o doctor. Por favor, aos assistentes e participantes deste webinar, agradecemos que podam apagar os micrófonos enquanto as presentações estem expostas na pantalla, por favor. Obrigado. Obrigado, Carlos. Em geral, o tempo, os resultados dos tratamentos conservadores são pobres, principalmente por as rotações ou as deformidades que existem e a indicação quirúrgica vai estar reservada nas fracturas que são desplazadas ou que não tenham possibilidade de redução, sejam inestáveis ou tenrotadas. Sabemos já, por o aprendido no tempo, que as fracturas inestáveis vão requerir uma redução e fixação aberta com osteosíntese, e a fixação estabele, e a reabilitação precoz, o que conversamos anteriormente, a movilização temprana nos vai permitir diminuir a regida articular, já, mas sempre o conceito vai ser minimizar a disecção de parte blanda. Cais são as opções de tratamento quirúrgico histórico que temos dentro do tratamento da metacarpina e falange, a redução aberta e a estrosíntese com placa e torneio, a estrosíntese percutánea com a aguja de Kirchner, a aguja de Kirchner endomedulare, ou os torneios endomedulare sem cabeça, e outras técnicas que são os fijadores, que vão estar reservados para outros pacientes. Este é um caso, é um paciente de 41 anos masculino que tem um golpe de puño na parede clásica, que tem um compromisso de oficiário proximal, oblíco largo, em que se faz uma redução aberta e estrosíntese com placa e torneio com a técnica de A.O., com o manejo das corticales necessárias e um torneio com presidência interferimentária com uma boa redução. Um resultado funcional conseguido no quarto mês com muito boa movilização da metacarpina e falange, já com um aspecto estético muito bom, com uma reabilitação que dura mais ou menos quatro meses. Outra técnica de estrosíntese percutánea em um paciente de 44 anos diabético, o qual tinha um compromisso de parte blanda e conseguimos fazer uma redução inicial com a estrosíntese percutánea e colocamos uma placa, o qual não requeriu mais, mas requeriu que as agujas se mantenham por seis semanas e sabemos os riscos que existem também da estrosíntese percutánea em que as agujas quedam fora, pode haver algum risco de infecção local, eritema ou algum grado de alteração infecciosa na zona, mas aos 18 meses se vê com uma consolidação adequada com um paciente com uma consolidação óptima e uma movilidade à evolução sem alterações funcionales no tempo, ou seja, o outro síntese percutánea andou muito bem. Outra técnica é o clavejamento endomodular com a aguja que nos permite fazer uma redução e estabilização do fragmento para que consolide. Uma redução aberta e o tornil de mini fragmento vemos um rasgo de fractura largo, oblicu que, em geral, quando fazemos o abordagem quirúrgico, nos encontramos com uma fractura que é incluso mais agressiva do que se vê no aspecto, o qual nos leva tanto a estabilização a carta com tornilho ou estabilização com placas, vai depender de nossas necessidades e do que a estabilidade quanto a estabilidade, tenendo um resultado funcional no tempo que nos leva a estabilização rápida e evitar a rigidez. Quando já nos enfrentamos a pacientes politraumatizados, nos enfrentamos a pacientes politraumatizados, a acción tem que ser muito rápido, mas vemos que é uma fractura muito comínuta com fragmentos mariposa, na cirurgia da direita, vemos que há um compromisso importante da viáfisis, decidimos fazer uma cirurgia aberta por um único guardagem, no contexto de um paciente politraumatizado, o qual tratamos de fazer uma redução mais anatômica possível da fractura, colocamos e vai fazendo a carta segundo as possibilidades de estabilização com tornillo ou uma placa e um resultado também a 4 meses funcional adequado para este paciente sem um compromisso dos tendões extensores com um bom deslizamento e uma boa função. E aqui, se busca resultados distintos em quanto a minimização da parte blanda, trata de não fazer o mesmo, tratar de evitar um pouco a apertura da parte blanda, o compromisso dos tendões, o cierre desta estrutura. E aí trabalhamos nós com o que vamos a abocarnos na chala que é o tornillo endomedular. A autossíntese com tornillo é uma técnica nova, já há revisões retrospectivas desde o ano 2008, em geral 2010, já, e o conceito principal é que há um balance entre a estabilidade adequada e a disecção de partes blanda que tem que ser tímida. A isso apuntamos. Já aprendimos anteriormente o de as placas, o de encabejamento endomedular com agujas e tudo, mas queremos minimizar o daño nas partes blanda. Sabemos que o ocio vai ser limitado, tanto nos extremos como nas zonas mais proximais. E a entrada articular se usa em outras já fracturas, já sabemos na tibia, na zona do úmero, no coso, se utiliza o encabejamento endomedular, então já não é algo que seja tan novedoso no tempo em quanto a utilização. As indicações vão ser principalmente fracturas diafisiárias, metafisiárias, ou de ubicación metafisiária, e os rasgos ideais são os transversos ou oblicos muito cortos, o inicio de nossa indicação. Relativa vão ser algumas que tenham algum grado de combinação ou oblicuada mais larga porque como o tornillo vai producir uma compreensão, pode haver algum grado de desplazamento. E uma contraindicação, como em geral, na maioria da osteosíntese, é a infecção ou, quando passamos através da articulação, na fisi aberta. Volto na 2010, já apresento um case report de um paciente que lhe fez uma osteosíntese percutânea de uma fractura de múltiples metacarpeana que tinha duas fracturas e viu que a técnica era viable de utilizar realizando uma osteosíntese retrógrada. Já o tornillo que dava na alteração subcondral e producía uma compreensão do foco de uma fractura transversa. Aún sem ser catalogada como um estándar, mas já foi um primeiro indicio. Mecânicamente, o tornillo novaluar conlleva uma excelente compreensão, já uma excelente para as fracturas transversas e sem diminuição. Esse é como o conceito ideal quando um parte com a técnica. Quando já temos diminuição, existem parâmetros que se podem utilizar para agregar maior estabilidade e tratar de evitar a compreensão máxima e o cortamento deste metacarpeano utilizando um segundo tornillo, primeiro utilizando uma segunda aguja que não vai permitir que o primeiro tornillo comprima e se coloca um segundo tornillo na forma oblicua. Também a utilização dos tornillos se viu tanto antegrado como retrogrado para a falange na zona proximal distal. Este paciente é um paciente com uma fractura do cria do quinto metacarpeano com 45 graus de angulación e tem rotação tem indicação quirúrgica por que de que há um déficit de tensão e realizamos a técnica quirúrgica vou mostrar como se realiza a técnica se realiza uma maniobra de jazz em que reducimos a fractura em sua flexão se coloca na primeira aguja que é a aguja que não vai ser do tornillo mas que é uma aguja estabilizadora e distanciadora que vai na indicação não super externa depois fazemos uma incisão onde vamos colocar a nossa aguja super externa à entrada da cabeça e vai por o canal endomedular que esta vai ser a aguja guia de nosso tornillo de colocación endomedular aí estamos utilizando o drill ou broca para labrar o canal onde vai ir o tornillo na cabeça fíjense que nós temos retirado a outra aguja e depois colocamos o tornillo vamos insertando a través da mínima disecção mínima disecção de parte blanda e uma vez que o tornillo já este pasando por o foco de fractura vamos retirando isto pouco a pouco na outra aguja e pasamos e metemos na cabeça até que logramos que fazer uma pequena compreensão mas não tratar de comprimir o máximo e essa é a incisão ou a invasão de parte blanda que presenta o paciente com um resultado em geral radiológico que é adequado em quanto a redução e estabilização e isto é o que comentamos anteriormente este paciente na semana posquirúrgico já tem 45 graus de flexão de metacorfológica e a duas semanas já presenta uma flexão de metacorfológica de 90 graus acortando nossos próprios tempos nos nossos pacientes com uma técnica aberta por exemplo se temos feito uma técnica com uma placa este é um segundo paciente que já ve como podem ver existe algum grau de diminuição na zona da fractura já se ocupa da mesma técnica da mesma redução que a das sete semanas vemos uma boa consolidação em 2014 Ruchelsson faz um catástro de uma revisão de 20 pacientes no qual ele vê que em geral as taxas de união a das seis semanas são de um 100% vê que os rangos de flexão e extensão da metacorfológica são completos em todos os pacientes e a taxa de complicação é zero já em geral em sua casística a pesar de ser um N pequeno é zero nós no ano 2015 nosso equipe apresentou uma casística no Congresso chileiro de ortopia de cirurgia de mano e com um N muito pequeno que eram 15 pacientes na atualidade levamos mais de 100 mas com isso vamos avaliar que as complicações também eram muito baixas já tendo o mais importante um retorno laboral precoz chamamos precoz entre as cinco e as seis semanas dado que que o hueso van a requerir uma movilização muito mais rápida aqui vemos um paciente com uma fractura também com rotação do quinto com uma fractura de africiária com grande desplazamento sem ser exposta que tem a 8 semanas, uma boa consolidação. Outro paciente com fracturas múltiplas, com uma fractura no cuello com minuta, a qual necessitamos apenas estabilizar a zona da cabeça, da zona mais proximal do tornillo e não chegar até o fundo, mas ele dá uma boa estabilidade que nos permite a consolidação a sexta semana. Considero que em 2018 faz uma comparação entre quais são os resultados na diferença entre a osteosíntese intramedular com tornillo sem cabeça e a aguja de Kirchner. Dado que a aguja de Kirchner como técnica AOD no tempo tinha muito bons resultados na estabilidade, e se viu que não existiam diferenças no ROM, diferenças na força, no dolor, e a escala de avaliação de satisfação era muito boa. Sim, o cambio estava na diferença do tempo de imobilização, tal como estávamos comentando, ou seja, as imobilizações vão entre os cinco ou sete dias máximo, mas já tinha uma imobilização precoz do paciente, e o retorno laboral. O que demarca é que o retorno laboral é muito precoz. Esta semana, por menos, no está caso de imobilizar. Del Piñal faz uma revisão retrospectiva de seus pacientes operados do 2008 ao 2013, em que observa que, em geral, um N de 48 pacientes, de os quais 17 são fracturas expostas, se observa que todos os pacientes consolida com parâmetros que são aceptáveis, describe que é uma técnica segura e confiável, com mínima taxa de complicaciones, que concuerda com toda a literatura e todos os trabalhos e as revisões que temos feito, os resultados vão ser previsíveis, dado que tu empiezas com a imobilização precoz, sabes que o hueso vai estar estable, sabes que o vai imobilizar, e vai ter bons resultados funcionales. E não requerir imobilização prolongada no tempo, e permite que nossos terapeutas rapidamente inicie a imobilização. destaca o pequeno daño de superfície articular que não vai afetar o rango. Então, quando já trabalhamos com isto, temos uma casística importante, repetimos isto, se busca resultados distintos, não há sempre o mesmo. E aí, quando começa a ter problemas, quando começa a tratar de investigar, tem um paciente em que ampliamos um pouco a indicação, colocamos, dijimos, já, não está indo tão bem com esta fractura de úlicas cortas, que passa se estabilizamos com uma fractura mais larga, bem, bom resultado. Mas, não sabemos que tipo de pacientes temos. O paciente teve uma caída as três semanas por quirúrgico e teve um desplazamento. Tivemos que retirar o tornillo e colocar uma placa para dar a estabilidade máxima, já que não podíamos pecar em ter outra alteração. Mas, quando temos um problema assim, tratamos de buscar alguma solução. E esta é a solução que nós estamos proponendo na atualidade. Em geral, esta fractura oblicua, se já sabíamos que na placa podíamos utilizar algum tornillo, por que não utilizarlo neste tipo de paciente se é que não permite a fractura? Este é um paciente de 36 anos, o qual tinha esta fractura de Racky, dijimos, já, não nos pode passar novamente o mesmo, assim que colocamos este tornillo, fizemos a redução e colocamos dois tornillos bloqueando a rotação da zona de fisiária. Esta é uma paciente dentista, já, em que vemos que há uma fractura complexa, muito desplazada, muito metida para a zona proximal, bem acortada, me levou aos sete dias de que se havia fracturado. tentamos, porque a opção que tem isto é que você também pode abrir e fazer uma cirurgia aberta, mas tentamos fazer o nosso síntese endomeular, reducendo como um joystick a cabeça, colocando a sua posição e levando, como vemos na imagem da direita, já está reducida a fractura, e depois com a mesma técnica, nos fazemos variaciones, colocamos o tornillo endomeular e depois colocamos estes tornillos antirrotacionales na zona da fractura com técnica de compressão interfragmentaria para mantenerlo na posição, tenendo muito bons resultados em geral. E esta é a variación que hemos dito no tempo. Quando se evalúan os resultados clínicos na literatura, os autosínticos com tornillo em geral são muito bons, já van a reabilitação precoce, é por isso que os resultados funcionales são bons e as tasas de consolidación também são altas. Aqui é um paciente do Dr. Meriboski de meu equipo, em geral, um paciente que teve um accidente, que teve uma fractura de muñeca, teve vários traumas, uma fractura múltiple com perda de segmento, que se asociava também a uma fractura da base do quinto metacarpiano, já, mas a prioridade era a cobertura, tinha uma fractura da falange também, com minuta, e, em esse paciente, dadas as prioridades que tinha, decidimos fazer nossa síntese percutânea, em que se coloca um tornillo tanto retrogrado como o que comentava eu a Ricardo, vai depender do que necessita a carta, tanto retrogrado como enterogrado, mas este é um tornillo de 2.0, muito, muito, muito pequeno, porque o canal não te permite tampouco passar tantas vezes ou tantos tornillos na zona, e dando uma estabilidade máxima que nos permite recuperar sua parte blanda, lima e invasão para recuperar outras zonas. É importante esse manejo, e eu acho que e a isso aboca esta técnica. Sempre há sido a dúvida do compromisso articular, por isso alguns colocam o que é a técnica anterograda e também a retólograda, mas em as evaluações tridimensionales de como é o compromisso articular, em geral, se viu que se a técnica de colocação do tornillo é na sububicação super extensa no metacarpiano, em geral, o área da cabeça comprometida é um 4%, o qual não vai comprometer a ubicação onde vai ir colocado o tornillo, não vai comprometer o deslizamento desta metacarpa falangica, e segundo, o centro da F1, o centro de carga da F1 nunca vai estar em contato com a zona de ingresso, por tantos motivos creemos que não é um tema e na nossa experiência tabulada tampouco foi um problema o compromisso articular, mas como vimos, como disse anteriormente, decidimos a carta se a fazer anterograda ou retrograda. Esta é a inserção anatômica em que vemos a ubicação ideal do tornillo, sobre todo no quinto metacarpa. E em quanto a biomecânica, porque sempre vão existir dúvidas o que conversamos anteriormente, a estabilidade relativa, a estabilidade absoluta, é estabilidade un tornillo ou a plaga, Melamed faz uma comparación em quanto a biomecânica, a estabilidade que dan as placas com respeito aos tornillos, e eu sei que os tornillos endomebulares ten menor rigidez, é a dizer, menor capacidade de soportar estas cargas, e menor carga de falla, é a dizer, a menos carga podem fallar. Siga sendo as placas bloqueadas o estándar en cuanto a estabilidade. Pero, como decía Marcio, a placa vai necesitar unha disección anatómica, unha disección de parte blanda que vai ser importante, unha despecialización importante, e a iso abocamos a favor e não temos tenido problemas com isso. En general, quando se faz um análise comparativo no tipo de tornillo, se observa que os tornillos vão ter mecânicamente en a ubicación endomedular, van a ser comparables su mecánica con a mesma agúja, unha ou duas agújas de que se utiliza, pero que van a seguir teniendo menos rigidez ou capacidade de soportar as cargas que a mesma placa. Por último, quando se faz o análise do compromiso da cabeça por os distintos tipos de tornillos, se ve que en o hueso metacarpiano e na falange, na descripción, os compromisos do porcentaje da cabeça son menores, non superan o 15%, e con tornillos que non son de pequenos tamaños, estamos falando de tornillos que son de 4.1, 3.6, ou 2.8, dependendo da falange onde se ocupe, ou seja, mentre máis pequenos ocupemos o tornillo como un 2.0, por exemplo, un 2.2, un 2.4, probablemente seja menos o compromiso da cabeça e iso, volvo a insistir, non é un problema na actualidade, aquí están as recomendación de que tipo de tornillo utilizar según o tipo de fractura. Este paciente, un paciente de 34 anos, la cual ten un fractura oblicua corta, aquí vemos cando tenemos un fractura de cuarto metacarpiano, quero destacar, el cuarto metacarpiano, su canal endomedular, en general é moi delgado, non mide máis allá de 2.5 milímetros en general, así que cando programe su cirugía, pedir cajas que tengan de 2 a 3.0, en esa escala, porque va a pasar que un tornillo 3.0 pode que non quepa en su cuarto metacarpiano, este é un tornillo 2.0. aquí cuando tenemos fracturas múltiples podemos mezclar e hacer la técnica abierta para el cuarto metacarpiano que era muy pequeño, no teníamos el tornillo 2.0 y tuvimos que colocarle unos tornillos afuera. Esto é un avance un poco, en nuestro equipo, gran parte del equipo trabaja con la técnica de agua lámpara, técnicas de lesiones de flexor, lesiones que son importantes de movilidad precoz, si se ha visto alguna experiencia en el trabajo para ver cuál va a ser la movilidad de nuestro síntesis también endomedular con tornillo, el doctor Román trabaja en esto y en general hemos visto que no existe, podamos probar la rotación y si existe algún grado de clinodactilia lo vamos a ver inmediatamente en la zona para poder corregirlo inmediatamente intraoperatoriamente antes que el paciente salga a pabellón. El paciente con una semana podoperado ya tiene algún grado de movilidad que va a requerir un día por operado perdón ya generalmente nosotros lo protegemos 4 o 5 días también hacemos el vendaje solidario con el cuarto dedo para poder movilizarlo pero vemos que los 3 meses tiene una consolidación adecuada y sin problema. Entonces de nuestra preferencia un paciente de alta energía este es un paciente polifracturado 18 fracturas a la derecha 19 fracturas a la mano izquierda de un accidentado en moto paciente mío que tratamos de invadir lo más rápido posible porque además tenía un compromiso conciencia y un compromiso de otro sistema a la carta esta es la invasión inicial en el momento de la llegada después en el tiempo se hace el cambio de la osteosíntesis percutánea por todo lo que sea endomedular posible y en definitiva todo lo endomedular lo que va predominando en el tiempo es tratar de no dejar la osteosíntesis interna es tratar de evitar en el tiempo el compromiso mayor de las partes blandas para resumir altas tasas de consolidación en mi opinión es una técnica segura y confiable porque tiene baja tasa de complicaciones acorde a la literatura de los centros de más experiencia sin necesidad de procedimiento secundario en general adelanta la recuperación de la movilidad y retorno a la actividad y da un otro síntesis que estable una disección mínima de partes blandas eso es lo que más me preocupa a mí la disección de partes blandas y por eso nos gusta tanto esta técnica sabemos que la entrada articular no daña no es un pecado hacerlo retrógrado tampoco es un pecado hacerlo alterógrado yo creo que debemos utilizar las dos formas para que tú logres solucionar los problemas según lo que te enfrentes frente a la misma lesión la biomecánica lo que comentamos es fundamental la selección de los pacientes si tenemos un paciente que va a requerir rápida cobertura rápida compromiso de manejo de las partes blandas requerir intentar hacer lo mayor posible endomedular ¿ya? y sobre todo en fracturas expuestas a un paciente politraumatizado muchas gracias ok tenemos veamos si tenemos algunas preguntas preguntas de algunos de los participantes tenemos por el momento al parecer quedó todo muy claro no sé si los panelistas quieren debatir en algo doctor Ricardo René si amigo este cambio de la técnica más tradicional que tú haces para las fracturas más oblicuas la fixación con los tornillos tú intentas hacer como si fuera un clavo bloqueado intentando que el tornillo bloquee el tornillo intermedular sea bloqueado por el tornillo interfragmentado o son dos fixaciones separadas son dos fixaciones separadas yo lo homologo ¿te acuerdas tú del tornillo de poli? que guía al tornillo intermedular para el fémur o la tibia algo similar a eso lo primero que hacemos es colocar una pinza de reducción para reducir la parte oblicua ya una vez que esté reducido eso colocamos va a depender de lo que necesitemos en ese instante vía percutánea coloco un tornillo ya para mantener esa reducción un tornillo pequeño de 1.5 de 1.5 de 1.5 1.3 o 2.0 va a depender del tamaño del paciente y después coloco el tornillo endomedular pero tiene que pasar exactamente por una zona donde no esté el tornillo pequeño ¿ya? y eso va a guiar en diferentes planos no bloquea no cruza el tornillo endomedular si esto sigue más o menos la línea de raciocinio que yo hablaba que los tornillos de Herberts son tornillos más para dar compresión estamos adaptando para hacer las fracturas de metacarpos de falange si tuviésemos un sistema de 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 bloqueada seria el concepto perfecto para este tipo de fractura que tu estás haciendo perfecto es un tutor interno que que alinease la fractura y pusese un bloqueo aproximable un bloqueo distal y estaba hecho como lo como lo usan en hombro lo hemos pensado y una buena razón de hacerlo ya ya uno de los tips para que no comprima este tornillo ya porque los tornillos macizos comprimen más que esto todavía es dejar puesta la segunda aguja eso hace que se distancie el foco de fractura cuando tú colocas el tornillo y una vez que ya colocaste y terminaste de colocar tu tornillo endomedular sacas la segunda aguja que era la aguja de soporte antirrotacional y ahí quedó en posición y no va a comprimir más acá en Brasil en principio teníamos problemas con el material de inserción de los tornillos como para los herberts y para los carpos el material para inserir los tornillos era muy grueso muy robusto y como en la cabeza del metacarpo tiene que ir un poco más entonces muchas veces tiene que tener el material de inserción más delgado y que penetre un poco más allá en el hueso exacto así es doctor tenemos dos preguntas primero Roy Smith Carlos solo una información tú que estás manejando todo el chat tiene mucha gente que está escribiendo el chat y están todos con mi nombre incluso los micrófonos parece que yo tengo varios yo no estoy en ningún otro ordenador estoy solo con mi personal tiene mucha gente con mi nombre ahí si hemos visto y se ha dado cuenta también Alessandro que hay muchos participantes que están con el nombre debe ser alguna si tiene que haber sido un error en la configuración del webinar que está realizado hay como 100 hay como 5 bueno partimos con pero Ricardo Camp hay uno solo entonces doctor doctor jorquera Roy Smith tiene una pregunta y pregunta tornillos retógrados en F1 ha evolucionado algo a boatunier o daño de banda central recordar como le dije anteriormente hola Roy primero saluda a Roy que es de acá de Chile no ha evolucionado a boatunier tienes que tener mucho cuidado eso sí en tu disección tiene que ser en el momento que tú coloques el tornillo no puede ser un tornillo más grande que de 2.0 si lo vas a hacer retrógrado ¿estamos? y tu disección tiene que ser muy pequeña con el bisturí disecar muy bien el tendón extensor que viene llegando y ahí no vas a tener problema porque tu brocado es mínimo ¿ya? pero no no debes con un un tornillo más grande podría tener problemas pero hasta ahora no hemos tenido problemas con boatunier ok la siguiente pregunta es de Paul Duclos ¿la radiación es mayor sin tornillos no suprime la complicación de la rotación? ¿la radiación? perdón no lo entendí la radiación más tiempo para realizar para hacer los procedimientos porque se toma más fluoroscopía do que hacer por ejemplo una placa no la técnica la técnica endomedular demora sin mentir cuando la manejas muy bien y no tienes ninguna complicación y sigues los pasos perfectos 7-10 minutos ya y no demora más la placa va a demorar 20-25-30 minutos según lo que tengas que armar pero el endomedular en general es muy muy rápido y cuando ya aprendes la técnica es mucho más rápido aún sí ok la siguiente pregunta dice ¿cuál son los tamaños de tornillo de acuerdo a los huesos? hay un trabajo que recomendaba ahí cuál es el tipo de trabajo pero yo lo he movido muy estándar en mi equipo en general quinto metacarpiano tornillo 3.0 puede ser porque el canal es muy ancho y no tiene problemas y el largo en general es muy estándar 40 a 45 milímetros ¿ya? el cuarto metacarpiano utilizamos de 2.4 incluso 2.0 2.4 o 2.5 milímetros dado que el canal es más estrecho y puede ser un tornillo de 40 milímetros sin problema en la falange a mí personalmente me gusta ocupar o un tornillo dependiendo del dedo si es el meñique ocupo un tornillo si es el índice o el dedo medio dos tornillos uno retrogrado y otro anterogrado para no dañar tanto la entrada pero de 2.0 me complica el ocupar el 2.4 y el 2.0 me ha dado la misma estabilidad de lo que me da el 2.4 porque es una estabilidad de disección mínima yo lo estandarizaría por ahí hay otro comentario hay otro comentario acá bueno soy Julio Hernández también hago osteosíntesis con el método de de Wallan y movilidad inmediata tal como lo ha comentado anteriormente el doctor un comentario si el Wallan lo que nos da la opción es ver la rotación efectiva mecánicamente que quisimos corregir que nos permite movilizar frecuentemente más que nada es un aporte a esto y además que el paciente no requiere una anestesia mayor todo lo que son los factores a favor del Wallan que a nosotros nos gusta mucho ok por el momento no hay más preguntas creo que podemos avanzar con la siguiente presentación del doctor Marcio Aita muchas gracias doctor Jorquera muchas gracias a usted buenas noches a todos boa noite a todos un prazer imenso estar aquí con vocês a disfrutar de este webinar aprender con los panelistas os palestrantes compartir compartir conocimientos y eso es un buen motivo para vivir una pandemia eso es una cosa buena un up en la pandemia compartir conocimiento de tan longe y al mismo tiempo de tan perto entonces iremos hablar un poco sobre fraturas complexas con danos de partes blandas associados a danos osos también vamos vamos la doctor strange you think you know how the world works what if I told you the reality you know is one of many entonces iremos hablar de fraturas de lesiones de fraturas de lesiones que modificam nuestra vida para siempre es aquí quería agradecer los palestrantes Dr. Ricardo Dr. René a Hofer a Lefix a Drenolux que pudieron compartir compartir todo este espacio para podermos ejecutar esta web y es con mucho prazer que iremos hablar ahora entonces iremos hablar un poco sobre fraturas complexas de la mano como abordar un trauma complexo tanto de una forma en varias etapas en varios estágios y también directamente si es posible tratar todo en un tiempo único los objetivos que debemos atingir para tratar estas lesiones y como tratamos esto como es nuestra forma de tratar como es nuestra realidad un poco de de trucos de tips mostrar las complicaciones y após la web de esta charla iremos ver un workshop también via web entonces damas de control o controle de danos o controle de los danos es como una ponte entre el trauma y el tratamiento y tenemos que sustentar esa ponte para que la mano la muñeca lo fémur la tiga se consegue cicatrizar se curar en varias etapas acá un caso una lesión complexa donde el paciente perdeu todos los dedos y podemos hacer reconstrucciones con flaps con retalhos y también con alongamiento de metacarpianos y eso lo lo al paciente volver a sus actividades anteriores acá un otro caso una otra forma de tratar una fratura complexa una lesión complexa tratar en un tiempo único un paciente joven con 25 años de edad el dono de su propio negocio y también funcionario en una empresa de gráfica y tuvo una amputación de su mano la mano se llegó al hospital en perfeitas condiciones dentro de ringer lactato estéreo separado con hipotermia congelo entonces un paciente joven ativo una lesión regular un tiempo de isquemia menor que 2 horas una amputación de mano y nosotros tíamos en aquel momento buenas condiciones da lesión un grupo de mão disponible un hospital con toda la estructura necesaria para hacer ese tratamiento y un paciente con también condiciones clínicas para que eso podría acontecer entonces aquí los aspectos de la lesión una amputación traumática de toda mano aquí una radiografía mostrando perda ósseas en diversas partes de nuevo y usted está con dor con dor la barriguina sí la barriguina aún está con dor parar el áudio por favor la barriguina la barriguina la barriguina a la barriguina de la barriguina en par las tomas y de 5 artérias de 8 veias todos los nervos sensitivos digitais todos los tendones flexores todos los tendones sensores e há um mês de tratamento, há um ano de tratamento e atualmente esse vídeo o paciente me enviou hoje pela manhã, onde é possível retomar suas atividades funcionais, profissionais e também de lazer. É claro que esse paciente precisou passar por um tratamento psicológico porque não aceitava sua mão, porque ele viu ele sem a mão e isso demorou mais de um ano acompanhando junto com nós e com equipes associadas. Ficou um déficit do quinto dedo, porém que não atrapalha em nada sua prática de vida diária. É um paciente hoje feliz, funcional e que foi um grande aprendizado para nós todos como lidar com uma lesão tão complexa como esta. E aqui ele podendo ser um bom pai, um bom dono de casa e um bom paciente também. Então o objetivo de tratar uma lesão complexa de mão é obter a melhor congruência possível dos ossos, das articulações, restaurar o alinhamento, restaurar o comprimento, se possível usar distrações para isso com fixações externas ou internas, ser menos agressivo do que o trauma foi para esse paciente. E as formas podem ser diretamente em um tempo único, se é possível, que é o early total care ou em várias etapas como damage control. O objetivo final é esses pacientes terem uma funcionabilidade, uma independência, retornar a executar suas atividades de vida pessoal, profissional e principalmente dar de volta a pinça frontal. E aqui vamos falar um pouquinho de fraturas complexas e de lesões complexas. Então fraturas complexas, como o Ricardo mostrou, como o René mostrou, trucos, ideias, opções, vamos falar um pouquinho disso. E quando essas fraturas estão associadas a lesões complexas também, como é nossa forma de tratar essas lesões. Por que falar disso? Por que escolhemos esse tema? Hoje, a fratura mais operada em um acidente de trabalho em nosso meio é a fratura da mão. E por incrível que pareça, essa incidência aumentou muito, elevou-se muito. Talvez por conta do capitalismo selvagem, de aumentar a produtividade, dos pacientes desligarem os dispositivos de segurança ou do workaholic que todos nós vivemos. Então isso aumentou muito essa incidência. Os resultados hoje não é simplesmente reimplantar uma mão ou fixar um dedo. Hoje o resultado é funcional. Hoje o paciente quer recuperar rápido sua função e para isso nós temos que ter precisos no diagnóstico, no tratamento, no tempo de tratamento, na reabilitação, para que esse paciente retorne rápido ao seu trabalho. E aí fazemos uso de todos os recursos que temos hoje. Aqui um espaço para impressão 3D, para planejar uma cirurgia, mas para também realizar uma prótese dinâmica que dá de volta uma função mais precisa para essa mão. Alguns truques, por exemplo, para deixar nosso barbecue, nosso churrasco mais suculento, regar a todo tempo enquanto está se assando, é ser o mais estável possível nessa abordagem do seu paciente. Então a estabilidade ser a mais rígida possível para permitir uma mobilidade precoce. Ser menos agressivo do que o trauma. A imobilização imediata, para mim, também é um ponto chave, um ponto clave para a recuperação funcional de todos os tecidos, inclusive o esso. A técnica Wallet veio para ficar, eu a uso muito e principalmente no controle da rotação, eu acho que ela é ideal. A reabilitação também melhorou muito. Táticas de reabilitação como as órteses usando o dedo ao lado, o uso da própria recepção, dispositivos de própria recepção, órteses dinâmicas e, por fim, o mais importante é motivar nosso paciente, é motivar nossa equipe de tratamento. E como fazer isso? Primeiramente, a gente ser muito claro com o nosso paciente, explicar para ele o que nós desejamos realizar naquele trauma grave, explicar o caminho, um passo só, vários passos, o que vamos fazer. Outro ponto é o paciente aceitar aquela lesão. Então, ele aceitar que ele teve um acidente, ele ter um autoconhecimento do que aconteceu com ele. Com isso, ele vai ter uma autoconfiança, ele vai se dedicar, se empenhar, se envolver mais com o seu próprio tratamento. E, por fim, a gente cria essa interação médico-paciente ou toda a equipe que atua sobre esse paciente. E o resultado é sempre melhor. Há trabalhos na oncologia mostrando que, se o paciente está estimulado, motivado, ele não desiste da quimioterapia e, por isso, ele tem a cura da doença. E, a cá também, eu penso igual. Se o paciente está motivado, ele não desiste do seu tratamento. Então, o seu resultado final vai ser muito melhor. E, muitas vezes, essa interação não dá para ser de forma presencial, por exemplo, nesse momento de pandemia. Então, o uso do trabalho virtual, desses atendimentos online, dessas discussões online, desses webinars, é uma forma da gente se envolver com nossos pacientes, se envolver com outros colegas e poder ter um resultado melhor. Mas, ainda, eu prefiro a forma presencial. Tocar nosso paciente, conversar, olhar no olho. Eu acho que ainda traz muito mais confiança. Temos muitas novas ferramentas. Placas de ângulos variáveis, com baixo perfil, novas pinças para reduzir, novos guias para poder permitir essas fixações minimamente invasivas, como o Ricardo falou, como o René falou, mudar a chave, a ferramenta para poder introduzir um parafuso na posição correta dentro de um metacarpo. O uso da artroscopia, o uso da tecnologia, impressão 3D, planejamento pré-operatório, órteses guiadas por impressão 3D, cirurgias por robôs, cirurgias guiadas pelo computador. Tudo isso torna os procedimentos mais rápidos, mais fáceis e mais seguros. E agora eu vou mostrar alguns casos de lesões completas e complexas em que usamos um pouco dessas ferramentas. Aqui um paciente de 66 anos, ele deixou o carro sem o freio futeado e acabou querendo evitar que o carro batesse no portão e foi colocar a mão. E aí teve um trauma no primeiro e no segundo dedo e teve uma lesão completa e complexa de partes blandas e do osso. E aí realizamos uma revascularização, refizemos a artéria, o nervo, o tendão, a fixação óssea, que também era uma fratura complexa, e tudo num tempo só. Então aqui, como fizemos a reconstrução óssea, com fios de Kirchner, com agurras, e a fixação externa, que permite um cuidado às partes blandas, permitindo uma mobilidade precoce, assistida e protegida. E isso traz um resultado, um benefício a esse paciente muito grande. Acá um outro caso, que Ricardo mostrou bem, uma fratura de estado em um paciente jovem, uma criança, um tico, e usamos a técnica de fixação endomedular para pescar no fragmento, era uma haste de minitem, invertemos a pontinha dela haste, pescamos o fragmento e fixamos. Acá uma fratura de quatro falanges, o que é ser num trauma tão de alta energia? Tentar ser menos invasivo do que ele. E acá fizemos as incisiones e as fixações com tornilhos intramedulares. Acá as fraturas associadas a desplaçamentos, a deslocamentos da articulação, associadas às lesões ligamentares, fraturas, abulsões, onde usamos a artroscopia para auxiliar nossa redução, e aqui uma fixação percutânea com tornilhos de 1,7 milímetros, sem cabeça. Aqui um outro caso, uma fratura de Bennett, também que tem o componente da deslocamento articular, usamos a artroscopia, esse caso é de meu maestro, Gustavo Mantovani, onde obtivemos a redução e com um parafuso, com um tornilho, fixamos lá a fratura. Aqui um outro caso, um jogador profissional, um goleiro, um goalkeeper, uma fratura grave e precisava retornar rápido aos treinamentos. Então fizemos uma fixação percutânea com parafusos de compressão, o que permite uma mobilidade precoce. E acalm ponto, esta fratura, por exemplo, é possível tratar com tornilho endomedular, intramedular? Fica a dúvida, se é ou não possível. Então, nesses casos, teremos que fazer uma placa. Como fazer uma placa minimamente invasiva para ter o mesmo resultado que os tornilhos endomedulares? Um trabalho que desenvolvemos há alguns anos atrás e para esta fratura e as obliquas longas, nós outros preferimos placas do que tornilhos endomedulares. mas de uma forma minimamente invasiva, que permite a mobilidade precoce e um resultado, uma consolidação tão boa quanto os tornilhos endomedulares. E para estas fraturas, eu acredito e creo que as placas têm melhor força de neutralização de desvio dos fragmentos. Acá, um outro caso, uma fratura articular e também optamos por usar placas sem abordar a articulação. Pela metáfise, os reduzimos. E aí as placas de low profile, de baixo perfil, essas placas de ângulo variável com tornilhos de 1.5 milímetros, 2 milímetros, nos permite tratar de maneira tão elegante quanto os tornilhos endomedulares. E lá a literatura, hoje, último journal hand surgery, esse artigo, peguei a hora, recebi la revista la última Monday. Uma fratura ainda com fixação com fios de Kirchner, traz menos complicações do que técnicas abertas, osteossínteses abertas. Não há nesse paper uma meta-análise, uma revisão sistemática, comparação com técnicas minimamente invasivas. Então, fica cá a dica de comparar fio de Kirchner com técnicas minimamente invasivas. Pode ser que os resultados sejam outros. Acá, nas complicações, um paciente tratado de forma não cirúrgica, radiograficamente parece consolidado, porém, clinicamente, tem um desvio rotacional estupendo. E como disse a técnica Wallant veio para ficar, nestes casos é uma indicação precisa. É muito difícil controlar a rotação de falanges. Então, com a técnica Wallant se controla muito melhor do que a técnica não Wallant. e aqui um outro caso, uma lesão grave de la mano e tratada de forma não cirúrgica também, só com fixação, só com férulas. O paciente evoluiu com rigidez de metacarpo falangiano de índex com artrose pós-traumática de trapézio metacarpo e um encurtamento de terceiro metacarpo. E aqui fizemos uma placa com enxerto para corrigir o eixo longitudinal de la mano, uma prótese para corrigir a rigidez de segundo dedo índex e uma prótese para corrigir a artrose pós-traumática de pulga. Um paciente que trabalha mais em 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 por fim dar nossa personal opinião sobre o que a ser de mano completo tem lesiónes de partes blandas associadas e é possível fazer um hélito tal quer esta é minha preferência eu prefiro todo o tempo fazer no primeiro momento e aí se usa tornilhos intramedulares ou fio de Kirchner para manter a posição correta de osso. Em um dos artigos citados por Ricardo e René de Paco del Pinhal mostra que até em reimplante ele usa esse tornilho que eu acho que é uma estabilidade boa para mobilização pós-operatória deste paciente. Então se é possível iremos a ser. Agora quando temos que fazer em vários tempos damage control e se há necessário a rotação de um flap precisamos realizar curativos que eu gosto muito pela fixação externa porque facilita a realização dos curativos. Se não há necessidade nós temos com tornilhos intramedulares ou fio de Kirchner mas se há necessidade prefiro fixação externa. Nas fraturas complexas de falange na diáfise prefiro ou parafusos minimamente invasivas ou as placas percutâneas laterais. Nas fraturas periarticulares e intraarticulares é muito difícil fazer o parafuso intramedular então gosto muito das placas laterais minimamente invasivas e de de angústia de angústia 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 de angústia de angústia de fixação desta fratura buscando fragmentos bem distais ou uso de parafusos leg cruz nas fraturas de metacarpianos em la diáfese fixações percutâneas endomedulares ou uso de placas laterais nas periarticulares uso de fixações endomedulares como la fratura de boxer mas gosto também de placas laterais em fraturas cominutas ou as platuras oblíquas longas não acho que parafusos endomedulares ou tornilhos endomedulares vá melhor do que as placas e nas fraturas articulares sempre que possível a técnica MIPO uso de placas de tornilhos leg screws e se possível uso de artroscopia é com muito gosto que cerro esta charla e agradeço o momento que estamos vivendo agora muitas gracias está abierto para poder realizar preguntas de los participantes preguntas también de los panelistas si quieren agregar algo a la presentación del doctor marcio por momento no tenemos preguntas doctor una pregunta marcio venimos trabajando hace tiempo también en las fracturas con complicio articular metacarpofalangica tanto luxofractura ebene como metacarpofalangica junto con gustavo yo llevo una línea de trabajo con artroscopía que creo que nombre ahí tu protocolo de manejo te ha ido gustando la artroscopía en cuanto al compromiso articular para tratar de reducir te da facilidades en ese sentido con la tracción y con la colocación cutánea si en fracturas como mecanismo de trauma de compresión como pilón para reducir el fragmento central es un buen truco las fracturas que más utilicé en la artroscopía fueron las fracturas avulsiones lesiones de ligamento colateral por ejemplo le consigo una reducción muy 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 perfecta la fixación guiada para saber si el tornillo está en la mejor posición si no está fixando la articulación protección del cartílago usé en estas duas asociaciones fragmento central en fratura de pilón y fraturas avulsiones me gustó mucho bennett también usé en algunos casos me gusta mucho hay una pregunta del doctor roy smith excelente presentaciones uso o experiencia de tornillos canulados en mal unión de fixación no logro ver de fx de fractura de fracturas sí de fx fracturas sí saludo doctor jorquera igualmente le manda el doctor roy sim en mal unión y ricardo estamos ahora a trabajar sobre eso tienes algunos casos que fizemos la osteotomía percutánea y fixación endomedular por ejemplo de fraturas metadiafisarias de metacarpo entonces si es posible hacer una osteotomía percutánea y la fixación endomedular con até colocação de injerto se necessário por técnicas minimamente invasivas yo tengo experiencia en las no uniones más que en la mal unión tengo tres casos de pacientes con no uniones que fueron operados antiguamente con placa y no pegó nunca y se quebró la placa y llegaron posteriormente y lo que he aprendido en el tiempo estamos hablando que es un n de tres pacientes muy bajos pero la transformación de esta fractura que se trató con placa que era una fractura oblicua con minuta todo se transformó en una entre comillas una unión transversal entonces ahí yo pensé la idea dije oh si esta fractura era con minuta antes pero ahora se transformó en transversal voy a cruentar los bordes saco la placa coloco un tornillo y le coloco injerto y le hago compresión dicho y hecho funcionó que era transverso y presentamos la experiencia del congreso el año pasado chileno le mandamos el trabajo no recuerdo si fue aceptado o no pero en general hemos tenido Roy hemos tenido experiencia en la no unión y creo que vamos a ir tabulando como anda el resultado en el tiempo pero en general ha sido muy bueno creo que la invasión mínima endomedular va por esa línea Julio Hernández Dr. Marcio el reimplante de mano que tiempo de isquemia continuo mantienes durante la cirugía utilizas luego esteroides vitaminas para el seguimiento no no tienes isquemia en la cirugía haces con pinzas específicas para hacer la anastomosis de arteria pero el tiempo es así hueso tendones flexiones nervios la arteria y eso todo en parte palmar se vira la mano tendones extensores y veas só que para conectar las veas tienes que esperar un tempo para evitar una síndrome de reperfusión entonces deja por una hora más o menos casi una hora sangrante para los tecidos que no están buenos no entrar en circulación y afectar los rim y causar la síndrome de reperfusión y após eso hace las veas y se cerra lo reimplante este caso demoró 11 horas una equipe de 4 médicos que fueron se revisando yo era un chico en cirugía de mano para mí fueron un aprendizado muy grande posoperatorio lo cuidado con perfusión es muy importante la temperatura de mano la dor y lo controle de presión de 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 fluxo en este membro entonces mantenerse protegido no se usa vitaminas no se usa esteroides usan medicamentos para control de dor de perfusión y mantén el miembro aquecido y después un trabajo de rehabilitación lo más temprano posible Márcio Márcio yo tengo un caso aquí de una un retardo de consolidación como René falou ahí en 30 segundos déjame mostrar que mostra bien esa esa duda que el colega tuvo sí es un paciente de 66 años que teve un trauma con 7 semanas de evolución y llegó con esa deformidad como si fuera una pseudo garra dos cuarto e quinto dedo ya con una deformidad y con una consolidación viciosa ya indo es una fratura bien común ese tipo de fratura da base de falange proximal con deformidad en extensión que normalmente a gente fixaba con una fixación en torre y ahí también fiz una abordaje mínima mas tive que hacer una caloclasia y ahí fixei con dos parafusos aquí yo tengo algunos casos que yo tenía separado para mostrar una aula como la acaba siendo más rápida mas tu ves que son pacientes que tu vas aprimorando a técnica y vas mejorando ves con dos meses como el perdón la pseudo garra y ya com la movilidad completa y ves que como el Dr. René comentó estas fixaciones intramedulares por no causar dano na vascularização por ter uma mínima dissecção elas consolidam muito bem então forma até um calo bem abundante assim coisa que não é tão comum nas falanges só para mostrar isso aí não é uma consolidação viciosa assim um retardo de consolidação sendo feita uma caloclasia sim de acordo eu temo um pouco dessas fraturas proximais aí você teve um resultado muito bom mas eu tenho um pouco de medo dessas fraturas proximais que são mais cominutas essa metáfise ela é larga e você tem fraturas cominutas e você sabe o quanto eu sou entusiasmado com fazer técnicas intramedulares eu tive alguns casos que não ficou ruim o resultado final mas a redução eu não gostei muito e aí eu passei a fazer placa em ponte lateral nessas fraturas e o resultado foi muito melhor do que o parafuso em termos de redução da fratura e o resultado clínico foi o mesmo não mudou tenho até um trabalho comparando as duas técnicas com o resultado final igual mas ficou lindo esse caso Alessandro quer passar o vídeo agora disculpe Dr. Marcio hay outra consulta dice a osteosíntesis primária foi com agujas depois de avaliar a função das partes blandas está ok se hizo outra osteosíntesis ou se mantuvo com as agujas no caso do reimplante mantém com agujas até o final porque também tinha tenorrafias e neurografias então tem que tener um tempo para cicatrizar todas essas lesiones para iniciar a reabilitação então foi pouco a pouco não foi uma mobilização tão rápida tão temprana quando nas fraturas mais mais sensílias exato bom eu posso compartilhar o vídeo do workshop doutor Marcio você quer falar sobre o workshop quer explicar algo antes ou pode já vou só dar uns trucos está no workshop também mas o uso dessa placa hofer ela tem alguns alguns tips primeiro o perfil da placa o design da placa a qualidade do material o cuidado que se teve em fazer ela traz uma credibilidade muito grande segundo que é um sistema um pouco diferente dos sistemas convencionais os sistemas convencionais o parafuso trava no furo da placa e aí está estabelecido o bloqueio e nesta placa não o parafuso ele encaixa ele tem dois dois tipos de parafuso um cônico a cabeça é cônica ou a cabeça é uma forma de uma taça quando o parafuso é cônico ele encaixa mais num ângulo reto num ponto mais fixo e quando está na forma da taça ele permite um um sistema poliaxial com vários ângulos para bloquear desde que o guia entra dentro do orifício para para passar sua broca seu drill o parafuso vai fixar no orifício agora se você quer passar direto o drill sem passar o guia não dá para inclinar 40 graus 50 graus não não vai fixar porque daí o sistema não se encaixará então usando a tecnologia correta os implantes adequados o drill passa por dentro do guia você consegue esse bloqueio quando você tem esse bloqueio reto no parafuso cônico uma cortical é suficiente nem precisa furar a cortical oposta quando a gente tem um bloqueio poliaxial aí a gente precisa furar as duas corticais e eu gosto muito desse bloqueio poliaxial ou todas as placas de ângulo variável porque a gente consegue atingir por exemplo a articulação estando na metáfise pela metáfise a gente consegue pegar o parafuso consegue pegar o fragmento articular e isso facilita demais outras pormenores aí a gente vai colocar no workshop pode tocar Adriano ou Alessandro ok o Carlos tem um vídeo aí pode compartilhar a tela com a gente Carlos por favor sim vamos a compartilha o vídeo o doutor o doutor Está tardando um pouco. Quer que eu tente compartilhar por aqui? Sim, eu acho que por aí está tardando um pouco mais o vídeo a encargar. Podem ver a pantalla compartilha? Sim. Um minuto, o vídeo está algo pegado. Não consigo reproducir, Alessandro, o vídeo de cá. Agora sim, agora sim. E vou compartilhar. E aí 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 Boa noite a todos. Sou Márcio Aita Hoje vamos falar do sistema de fixação das fraturas da mão Da marca Hofer E vamos passar um pouquinho do que a gente tem de característica do produto, de característica de instrumental alguns tips e depois um exercício prático, então é uma caixa compacta, mas que tem todas as ferramentas para a gente executar uma osteossíntese de fratura dos ossos da mão. Então no nosso sistema a gente vai encontrar os moldadores de placa externos e aqui a gente também tem os moldadores de placa interno. Esses vão dentro do orifício dos parafusos, né, das placas e a gente consegue modelar a placa sem perder a capacidade de bloqueio desta. Também temos a chave que é em aço, todo o sistema de placa e parafusos é em titânio. As brocas de 1.5 e de 1.1, já que a gente tem o sistema de 2.0 e de 1.5. Então a broca de 1.5 para o sistema 2.0, a broca de 1.1 para o sistema de 1.5. A flexibilidade do sistema permite utilizarmos parafusos de 1.5 na placa de 2.0, parafuso de 2.0 na placa de 1.5. Então se a gente muda a direção de um furo e às vezes a cortical que a gente, a cortical inicial que a gente faz o orifício com a broca, ela fica mais larga do que a gente desejava. Então a gente pode pegar um parafuso de 2.0 e usar naquele sistema de 1.5 se a gente começou com o sistema de 1.5. Ah, e se a gente começou com o sistema de 2.0 e eu modifiquei o furo? Então existem na caixa parafusos de emergência. Para o sistema de 2.0 o diâmetro desse parafuso é de 2.2 e para o sistema de 1.5 o diâmetro desse parafuso é de 1.7. Mas nada me impede, por exemplo, de modificar a direção de um orifício com a broca de 1.1 que a gente está usando o sistema de 1.5 e a qualidade do osso não é tão bom, eu já migrar, por exemplo, para um parafuso de 2.0, encaixa no sistema, encaixa. Ou já migrar direto para um parafuso de 2.2, encaixa no sistema, encaixa. E o mais comum é a gente migrar para um parafuso de emergência associado àquele diâmetro que é o de 1.7, encaixa no sistema, encaixa. Então essa flexibilidade ajuda demais porque no mesmo osso a gente tem fragmentos grandes que a gente precisa de um parafuso com diâmetro maior e tem fragmentos menores que a gente precisa de um parafuso de diâmetro menor e também a gente pode modificar a direção dos nossos orifícios por conta da redução da fratura, do posicionamento da placa que não está adequada quando colocamos na fluoroscopia e se precisar fazer alguma modificação. Então tanto para mais quanto para menos o sistema se troca e se ajuda. Além disso, a gente tem os guias também de 1.1 e de 1.5 e esses guias, para funcionar, ele tem que entrar todo dentro da placa. Aí o que você conseguir inclinar dentro dos orifícios e passar a broca e colocar o parafuso, o sistema vai funcionar. Agora se você furar direto na placa, além da angulação que o sistema permite, o parafuso vai atravessar a placa e nós não vamos ter o bloqueio que a gente deseja. Além de tudo isso, a gente tem também o cortador de placa, às vezes as placas são longas ou as placas são largas e quer cortar algum orifício para acomodar melhor no osso. Temos os medidores externos, para checar o tamanho do parafuso e o medidor do furo, do orifício que a gente faz para também escolher o parafuso ideal. Dentro do sistema, a gente tem os parafusos cônicos e os parafusos poliaxiais. Diferente do sistema convencional, que a gente tem parafuso cortical e parafuso de bloqueio, aqui são todos parafusos de bloqueio. O cônico é um parafuso que bloqueia de maneira fixa e o poliaxial a gente pode variar o ângulo de acordo com a nossa necessidade e demanda, sempre respeitando aquela regrinha que não é qualquer ângulo que bloqueia, mas o quanto você consegue brocar, passar a broca por dentro do guia, dentro do orifício. Dá para dar um zoom aqui, um close aqui. Se você olhar na caixa, você vai ter um parafuso que aqui parece um funil. Onde a gente tem esse funil são os parafusos cônicos. E onde a gente tem essa tacinha, que é mais curvilíneo, são os parafusos poliaxiais. E nós já vamos explicar mais ou menos como funciona cada um desse sistema. Então, no parafuso cônico, a gente vai ter um encaixe perfeito da cabeça no orifício da placa. E aí, na hora que esse encaixe se encontrar, ocorre o travamento. No parafuso poliaxial, a gente tem alguns encaixes perfeitos em três pontos. E aí, vocês vão perceber que a cabeça do parafuso é diferente, ela é mais arredondada e por isso permite um pouco de angulação para ocorrer o travamento. O que é importante falar, esse não é um sistema rígido, é um sistema semi-rígido. Então, diferente daquelas placas onde tem rosca no orifício da placa e tem rosca na cabeça do parafuso, Esse aqui não. Esse aqui é um sistema que tem a conicidade e essa regra do poliaxial, onde em determinados pontos ou no determinado encaixe, você tem o bloqueio. O que temos de vantagem do sistema semi-rígido? Você tem uma dissipação de energia do conjunto placa, parafuso e osso maior. Então, enquanto a fratura tem algum grau de movimento, até ela consolidar, esse grau de movimento, ele se dissipa ao redor do sistema. Se o sistema de placa e parafuso for rígido, se essa energia for muito grande, se esse movimento do fragmento for muito grande, vai falhar bem na transição placa-cabeça de parafuso. Se o sistema é flexível, ele permite um movimento de todo o conjunto. Então, a gente dissipa essa força, não vai ter um ponto fixo que vai travar, que vai bloquear e vai falhar. Então, dificilmente vai quebrar a cabeça do parafuso. Mas precisa se acostumar com isso, precisa se habituar com isso, porque a gente está acostumado com outro sistema, que é um sistema fixo. Então, essa flexibilidade, que é semi-rígido, é o termo que se deve usar, ele ajuda na consolidação de fraturas, por exemplo, que a gente não dá estabilidade absoluta. São as fraturas em asa de borboleta, as fraturas complexas, que a gente precisa de até um certo grau de movimento, um movimento controlado, para que a fratura consolide e o sistema não fale antes dessa consolidação. Então, vamos mostrar aqui como é que a gente faz o sistema cônico e depois o sistema poliaxial. Primeiro um parafuso, olhando aqui no funil, um parafuso cônico, e aqui 2.0, cônico. E aí eu vou explicar um pouquinho também dos parafusos 2.2 e 1.7, que são os parafusos de emergência, quando se faz necessário. Então, o sistema é muito preciso. Ó, segura a chave e o parafuso não solta da chave. Então, esse é um sistema cônico. Se conseguir dar um zoom aqui, vocês vão olhar a cabeça do parafuso, ela é lisa. E ela tem essa conformidade, essa conicidade. E a placa também tem isso no seu orifício. Então, o encaixe perfeito da placa nessa conicidade é que vai dar o sistema de bloqueio semirrígido. Vamos aplicar aqui o exercício. Então, a gente tem que fazer uma força de compressão axial. Eu vim com a câmera aqui em cima. E vou travar o sistema. Tem que fazer um pouquinho de compressão axial. Então, eu gosto de usar a chave, a palma da mão apoiando no ápice da chave e os dois dedinhos rodando, até dar essa pega, como é o termo que a gente gosta de usar na ortopedia. E aí, depois que deu a pega, ó. Toda a cabeça entrando no orifício da placa. E eu vou soltar a chave do sistema. E vou mostrar, ó. Pega total. Estou mexendo em todos os eixos e está bloqueado o sistema. Ok? Esse é o sistema de parafuso cônico. Aí, vamos removê-lo. Aí, a gente sente e retira. Um ponto importante para esplanar aqui é que a chave sendo em aço, o parafuso sendo em titânio, esse parafuso não tem rosca na cabeça. Ele pode ir e vir quantas vezes for necessário que ele não danifica o sistema. Diferente de outros sistemas que, às vezes, se você, vamos dizer, errar três vezes a fixação, a gente perde ou a placa ou perde o parafuso porque o bloqueio foi danificado. E aqui, como é um sistema aço-titânio, não ocorre isso. E também porque não tem rosca. Ele é um encaixe perfeito. Então, você pode forçar que ele não lesa o sistema de bloqueio. Agora, nós vamos fazer o sistema de poliaxial. Deixa eu pegar aqui. Encaixou 90 graus. Dois dedinhos. A precisão é fantástica. Se a gente olhar aqui, você já vai ver que a cabeça é diferente. Ela já não é mais cônica. Ela já é uma tacinha. E essa tacinha, essa curvinha que a gente tem, ela permite aquelas inclinações que eu falei. Normalmente, são 10 graus para qualquer direção. E como que eu respeito esses 10 graus? Se eu colocar o guia dentro da placa, tanto faz. 1.1 ou 1.5, os dois entram. Eu colocando o guia dentro da placa, eu posso ter esse movimento aqui. Se eu inclinar mais do que isso, o parafuso vai passar dentro do orifício da placa e nós perdemos o nosso sistema. Então, eu tenho que respeitar. Na hora que eu for fazer o furo com a broca, eu posso inclinar quanto eu quiser. Aqui, tanto faz. 1.1 ou 1.5. E aí, estando dentro do orifício, a gente pode inclinar. Que aí não perde o bloqueio. E é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui. Você pode me ajudar? Então, nós vamos colocar agora um parafuso poliaxial com uma inclinação, respeitando aqueles graus, 10 graus para cada direção. E também tem que sentir aquela pega. Quando sentiu aquela pega, a chave não progride mais, travou. Aqui foi dado o bloqueio. Então, na hora de... Depois de bloquear, para tirar a chave do parafuso, para evitar, vamos dizer, ter um passo mais robusto na cirurgia e ter um passo leve, a gente faz o movimento da cruz. E aí, a chave solta. E aqui, dá para ver que está inclinado, respeitando aqueles valores. E o parafuso está bloqueado. Pode movimentar em qualquer direção que ele está bloqueado. Então, esse é o sistema poliaxial. A diferença do sistema cônico é o encaixe da tacinha no orifício. O cônico é o encaixe da conicidade no orifício, que não permite tanta angulação ou quase nada de angulação. Esse aqui permite a angulação que você deseja. Então, principalmente para fraturas que vão da metáfise para a epífise, às vezes a placa não pode chegar até a epífise por conta do sistema cápsulo-ligamentar, por exemplo, que a base do polegar tem. A gente pode pôr um parafuso, uma placa que não vá tanto até a epífise, mas o parafuso vai. Então, facilita demais tratar essas fraturas periarticulares. A ideia do exercício é fixar uma fratura da base do polegar. Está muito comum em nosso meio em traumas de alta energia, principalmente em pacientes economicamente ativos, pacientes jovens e que sofrem um trauma de alta energia, esportes radicais, acidentes de trânsito, entre outros. Então, a gente pode ter ela no traço simples, associada à luxação do primeiro metacarpo com o trapézio, ou ela complexa, com mais de dois fragmentos. E a ideia do exercício é fixar uma fratura complexa, que tem a sua face palmar mais fácil de redução, mais o acesso cirúrgico mais difícil. Então, a gente vai fazer um acesso dorso-radial, e por esse acesso a gente vai colocar a placa, e aí vamos acomodar bem a placa, vai ficar dorso-radial, e ela vai fixar esses fragmentos complexos da articulação. Como detalhe, a gente pode mostrar que essa região aqui... Deixa eu pegar uma canetinha, peraí. Para mostrar a cápsula. Que essa região aqui, da epífise, por exemplo, do polegar, e do trapézio é toda envolta de cápsula articular. Então, é muito difícil a placa chegar no final da epífise para acomodar bem esses fragmentos articulares. Se a gente precisar chegar lá, a placa vai invadir a articulação, e vai ser necessária a abertura dessa cápsula. O que limita, o que demora mais, o que é um passo a mais na cirurgia, e talvez o resultado não seja tão bom se a gente colocar uma placa que não ultrapasse a cápsula articular, e os parafusos cheguem na fratura. Então, por um acesso dorsal, a gente vai fixar uma fratura complexa para o mar de polegar. Tá? Precisa de uma ajuda aqui. Nós vamos começar com o parafuso cônico, na metáfise. Desculpa, o guia está aqui. Vou pedir para você segurar para mim o guia. Ok. E aí eu vou primeiro encaixar a placa na melhor posição, e depois a gente vai buscar os fragmentos com os parafusos poliaxiais. Então, vencer as duas corticais. Sempre respeitando esse ângulo. Vamos medir. Na medida aqui. Deu 13, 14. Vamos escolher um parafuso cônico. Pode ser de 1.5, pode ser de 2.0. Eu vou escolher o sistema de 2.0. Então, parafuso cônico, 14. Peguei. E vamos fixar. A mesma coisa eu vou fazer na parte distal da placa. Essa placa é simétrica. Ela tem três parafusos dispostos numa forma quase triangular. Para proximal e tampouco para distal. E dois parafusos no centro, que é o que eu vou usar. Vamos fazer outro cônico. E nós vamos medir. Esse parafuso cônico, ele leva de forma indireta a placa no osso. Quase igual ao parafuso tradicional cortical. Aqui deu um parafuso 11. Então, vamos buscar um parafuso 11. 2.0 cônico. Se treinar, olhar para a caixinha e pegar, a gente aprende. Se pedir para o instrumentador fazer, toda vez a gente fica com dúvida. Então, a mesma coisa. O sistema é bem preciso, não precisa força. Apoia a chave na palma da mão e roda com os dedos. E aí a gente tem o torque desejado para fixação do sistema. Até travar. E aí lembra da regrinha para tirar o parafuso. E é bem prático. Agora nós vamos fixar as partes das pontas, dos bordos. Então, na parte proximal, eu vou tentar buscar esses fragmentos com esse parafuso e buscar esse fragmento com esse parafuso. E a placa não ultrapassou a cápsula. Nós vamos usufruir do sistema que permite uma inclinação. Então, agora a gente vai usar o guia para o poliaxial, que aqui é diferente. Tem uma cruzinha e o monoaxial, que é o cônico, ele vem escrito mono. Então, vamos para o poliaxial aqui de 1.5. Vamos começar por esse aqui. Então, encaixa o guia no furo que aí a gente não não perde o nosso bloqueio. Pegar um parafuso poliaxial agora. Vamos lá na tacinha. 2.0 número 17. Está aqui. E a mesma coisa. Não forçar para ele entrar no orifício, senão ele vai perder a sua inclinação que você conseguiu com o teu guia. E aí, a gente vai aumentar a área de abrangência do conjunto placa-parafuso. Com o parafuso inclinado, ele atinge a cortical oposta além do que a placa atinge. E isso permite tratar essas fraturas periarticulares por esse sistema até travar. Aí faz aquela regrinha. E a chave sai. Tá? Vamos fazer o outro bloqueio. Me ajuda aqui. Até travar. Ok. Ó. Sistema da cruz. Solta. Solta. E agora vamos fixar distal. Então, é um sistema técnico. Esse é mono, não. Eu quero o poliaxial. Que eu vou levar esse parafuso bem distal. É isso. É um sistema técnico. Se você respeitar todas as ferramentas, você vai ter uma precisão que o sistema te dá. travou, faz a cruzinha que ela solta. Vamos dar um zoom aqui para mostrar que os parafusos estão bem sepultados dentro dos orifícios. a placa está bem fixa. Mostrar a posição da placa que ela é dorso radial e a fratura era volar. Então, o sistema de travamento, olha até onde veio a fixação. Bem na epífise, onde eu desejava. Tá? E muitas vezes, a gente coloca a placa e ela fica um pouquinho antes da fratura ou a gente não tem certeza se ela vai segurar a fratura. Com esse sistema de ângulo variável, a gente pode até colocar a placa um pouquinho antes da fratura e os parafusos irem buscar. Porque a área de abrangência é do conjunto, não é só do parafuso ou só da placa. Esse sistema permite isso. Então, a placa permitiria essa área de abrangência aqui. Com os parafusos, a gente conseguiu permitir essa área de abrangência. A gente amplia a nossa área. Isso facilita demais o tratamento das fraturas periarticulares, as metafisárias ou as metaepifisárias. Ok? O sistema é composto de placas das mais diversas formas e designs. Então, as placas que a gente usa, por exemplo, para as fraturas metafisárias são placas em T, onde vão dois ou três orifícios por fragmento distal, por exemplo, uma fratura de córtex. Ok. Aí, eu vou apoiar um vídeo realizado por o Dr. Marcio Aita em quanto aos produtos de Hofer Médica. Por nossa parte, por minha parte, não sei se algum dos panelistas, expositores quisiera agregar algo já como finalizando esta actividade. De parte de Legfix, Hofer, Tecnomédica e Drenolux, damos as gracias a todos os que pudieron participar de esta actividade. Quedamos gratamente sorprendidos, organizamos a actividade em um curto período de tempo e tivemos um promedio de participação de 150 pessoas. Así que nos foi bastante productivo e nos quedamos com novos desafios para seguir melhorando e entregar uma melhor projecção para os Wynar que podem venir. Deixo a palavra aos panelistas para que eles possam nascer seu mensagem de despedida. Muito obrigado. Ricardo. Obrigado, Carlos e Alessandro, pela oportunidade. Acho que esse tipo de exposição, por mais que sejam temas do nosso dia a dia, a gente sempre aproveita, sempre aprende coisas novas com os colegas, sempre aprende truques e técnicas e eu fiquei muito contente com a apresentação, fiquei muito contente com essas duas horas intensas de aprendizado. Estou também completamente à disposição para trocar informações, trocar ideias com os colegas. Agradeço a excelente palestra do doutor René, do Márcio e também esse workshop foi muito ilustrativo e dá para ver que o material de vocês é um material de alta qualidade que completamente diferenciado que nos auxilie no dia a dia no tratamento dos pacientes. Então, obrigado e até a próxima. René. Muito obrigada por a invitação a Márcio, a Ricardo, a Carlos e a Alessandro. Creo que sempre é extraordinário aprender de vocês. Me encanta aprender de vocês e, aparte, o segundo ponto é a amizade que nos une para mim é melhor ainda charlar com vocês sempre. Como disse, Márcio, para nós é ideal estar juntos, como nós temos feito muitas vezes no congresso e no curso com Ricardo o mesmo, mas as condições actuales de compartilhar a academia e, sobre todo em nossos países para nós é muito importante. Muito obrigado a Alessandro, muito obrigado a Carlos. Sou muito contento com a educação continuada. Ricardo e Márcio sabem que nós nos dedicamos à educação e isso vai ser muito importante compartilhar de tudo o que sabemos. que nos cerca, que acerca de nós todos, que é esta pandemia. Muitas graças a todos. Bom, em nome da da Rofer e em nome da Defix, eu gostaria de agradecer aos palestrantes, doutor Márcio, doutor Ricardo, doutor Roqueira, muito obrigado. Obrigado ao pessoal do patrocínio do Adreno Lux, meu amigo Carlos, Tecnomédica, do Chile. Muito obrigado a vocês, obrigado à audiência. Bom, ficamos à disposição para em breve fazer novos webinars. Esperamos que passe logo essa pandemia para que podemos fazer também treinamentos na fábrica, a fábrica dispõe do centro de treinamento em cadáver e a gente está ansioso para que isso acabe logo e que a gente possa participar desses eventos com vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Até amanhã. Até. Até.